Agora começar os trabalhos, 6h18 da noite, eu liguei aqui a bagarça da 99, eu vou romper lá para as empresas lá, que isso rapaz, quero pegar uma boa cor, vou ligar a uva aqui também, meu nome é Augusto Rocha, para quem me conhece, trabalho mostrando o meu dia nos aplicativos, como mostrando uma visão também e vendendo na rua, espero muito que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like e vamos para cima, metinha mínima, metinha mínima não, é a meta estipulada, não tem meta mínima, meta máxima, só fim de semana, fim de semana e não tem meta, é até fazer a boa, se tiver fluindo a gente vai trabalhando, tá ligado? e no meio de semana, mano, é 200, certo? Se eu fizer 200, 250, tá bom pra caramba, já fortalece aí, fim de semana a gente vai rompendo. Pô Augusto, você trabalha todo dia, mano, é, mano, eu trabalho todo dia, gente, que eu e tenho um objetivo na vida, a gente tem que ir pra cima, mano, a gente tem que ir pras cabeças, certo? E sem moleza, mano, a gente quer ter alguma coisa na vida, é isso. Irmão, confere aí, por gentileza, irmão, com cautela aí de boa, e ainda tá contadinho aí. Estou a boa daqui, mano. Eu quero ir contra o fluxo, contra o fluxo é sentido São Paulo, porque essa hora daqui a pouco fica mais tranquilinho pra rodar, entende? Mano, suburbano, nunca vai pra suburbano, onde que vocês for pra suburbano lá, ó, aqui, ó, vocês vazam de lá, certo? Só morro, depois que quem for lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou sentido aqui, mano, eu vou andando pra cá, ó. Aqui vai tocar boa. É lá nas empresas, lá. Eu vou lá. Muito calor. 28 graus, mano. 6 e 20 da noite, 28 graus e meio. Tá ligado? Quente, velho. Olha aí, várias paradas aí, ó. Vai embora. Tome várias paradas. Estamos chegando aqui perto das empresas. Elas estão lá no morro. Começando a aumentar. Depois eu explico esse negócio da parada. Eu vou contra o fluxo, ó. Olha o fluxo descendo aqui, ó. E hoje tem feirinha aqui, misericórdia. Ó. Vambora, de boinha. Cheguei aqui nas empresas aqui. Agora é só esperar a boa. Cheguei atrasado, na verdade. Pra me chegar mais cedo. Quando é uma parada que você vê que vale a pena, sabe? O sentido assim. Aí você tá começando já pegar com parada, pra mim. Pra mim não vira, mano. Entende? Eu já, mano... Eu pego parada, se for boa, quando tô indo embora. Quando eu tô indo embora, sentido caso. Aí... Eu pego. Não todas. Penso bem e pego. Que vale a pena. Porque tem uma CV, mano. Com parada não faz sentido. Tá ligado? Então, perde muito tempo no trajeto. Um trajeto pro outro. E não compensa, né? O valor. Então, eu evito no máximo pegar a parada. Quando eu tô fluindo. Quando tá rolando o trampo. Quando eu tô vindo embora. Algumas. Não são todas. Porque é raro pegar uma que paga boa. E é tempo, é dinheiro, né, mano? Entrega. Pegar e ir ali. Tchau. Boa aqui, ó. 33 minutos. 51. Na 9 e 9. 9 e 9 tá direcionada. 33 minutos, hein, bebê? Tô com a boa. 6 e 44. E aqui, ó. Só ir direto. A 9 e 9 é bom por causa disso, ó. Dá pra gente ver, né, mano? Aonde a gente vai, ó. E a gente vai ali pra Osasco, ó. Pira do Remédio. Estação de General Costa. Tá vendo? Perto do Rio Pequeno. Vambora, mano. 33 minutos, 51. Tocou a boa. Finalizando aqui a abençoada. Corrida rapidinho. Mano, eu trago um monte de gente nesse edifício aqui, mano. É um par de gente mesmo, mano. Eu vou... Um sinal aí. Aqui eu tô perto do Centro de Osasco aqui. Do lado. Vou ligar 9 e 9 pra ver. Tô com a boa agarrada aqui no cafezinho, ó. Acho que é 9. Deixa eu ver direito. 9, ó. Vamos ver se a gente pega a boa. Aí, ó. 9 minutos, ó. Vambora. 99. Peguei aqui. 20 conto. Pegou mais 9, né? Acho que pegou, não? Ah, tá. Tá brisando. O celular é embaçado, véi. O celular é embaçado. O celular aqui é embaçado, véi. Olha lá, o tchute. O abençoado falou, troca o celular, vai pra frente. Enquanto der, eu falei, eu tô ligado, mano. Eu preciso. Olha aí a aventura dele. Ele vai no tempo dele. Deixa ele no tempo dele. Tá logo aqui na frente, ó. Vambora. Bom, tava falando aqui no... Peguei um aqui no 9 e 9. Vamos lá. Tô 34 reais, 32 minutos. Dá pra cotia. Perda a raposa ali. Vambora. Achei a moça aqui no posto policial rodoviário. Essa corrida me deixou em casa, mano. Essa da 9 e 9, tá ligado? Mas eu vim de lá de cotia. Direcionado pra ver se pega uma... Né? Pelo menos pra usar, sei lá. Pra levantar um dinheiro. Mas fizemos mais de 100 reais, mano. 110, se eu não me engano. E já que eu tô aqui, mano. Eu vou me retirar. Não tem de descansar que... Mas é correria. Tá bom? Eu vou virar um dinheirinho aí. E é isso. A meta era 200, mas sair tarde, mano. Se eu começasse 5 horas ou 4 horas. Mas eu começo geralmente 5 horas da tarde. Eu teria batido essa meta até as 10. Boas vezes até antes. Tô até desligando aqui. E... Pediu pra atualizar. Era por isso que não tocou. Ó a gasolina. 5 e 8 aqui, mano. A maior abastece aqui. A maior eu faço o dinheiro da gasolina. Pro sábado. 5 e 8. Ativada e comum, mano. Aquele posto lá bom lá. Vou passando ele aqui, ó. E eu, mano. Eu tomo conta de dois canais, né? Olha aí. Não dói essa. Dói o coração. Tô na guerra, abençoados. É trampo. Por isso que eu faço a minha tia no meio de semana aí, ó. Tô nas minhas atividades, ó. Terminando os cursos lá. Tô nas minhas atividades também. Tô nas minhas atividades também. Tô nas minhas atividades. Tô nas minhas atividades. E amanhã a gente vai pra rua também. Os dois horários. Certo? Já já eu mostro pra vocês aí. Ah, toma um... Ah, que canal é esse? Toma conta de dois canais. Tem outro? Pra quem não sabe, tem um outro posto. Tem um canal de receitas. O link tá na descrição. Seja bem-vindo lá também. É um canal de receitas. Receitas. É onde eu mesmo faço. Então as receitas, a próxima lá. Certo? Vem conteúdo top aí. Em breve. E... E é isso. Vou parar aqui, certo? E já já. Vou parar lá em casa, quer dizer. Aí, cheguei em casa, certo? Aí, tem 91. Duas corridas. 91. 46. Hoje é dia 9. 9, quinta-feira. Certo? 91, 96. E tem 20 aqui na Uber. 20 conto aí, quanta média de consumo. Acho que fez 13. Mas hoje eu coloquei em outro posto ali. Porque tava muito longo. O outro lá é mais pra longe. Ah, fez bem, ó. Também. Uma caminhada boa. Sem o ar, fio. Vixe Maria, bagulho. Hand. Hand, viu? Aí, ó. 20 e 26. 20 e 56, desculpa. 77 caí, me rodei. Tá lá embaixo. 77. 77. 77. 7.3. Dividido por 14.4. A média de consumo. Entende? Ponto 4. Ponto 4. 5 litros. 5 litros. Hoje eu paguei 5,19. Amanhã eu vou ver se eu encho o tanque lá naquele 5,8. Fim de semana. Vê não. Vou encher. Vezes 5,19. 27 reais de gasolina. 28, né? 28 aí. 28, 20 e 56. 20 e 56. Mais 90 aí. 91 e 46. 91 e 46. Menos 28, certo? Essa aí veio pra casa, ó. Duas horas de trampo. Duas horas e meia de trabalho. Qual que é a visão? Eu vou pra rua de manhã. O dinheiro que eu faço na rua. Já livro a gasolina. E aí faço aplicativo à tarde. E aí vem que vem bonito. Essa é a visão. Eu aguardo que vai ter... Isso é um urso, rapaz? Deixa o like aí e se inscreve. Bom dia.